Se conhecem há quanto tempo? Há um tempinho, mas ela veio há alguns dias e mora com a gente. Mora aqui? Pensando bem, a Kana é misteriosa. Chama a própria mãe pelo sobrenome e a empregada de senhorita. Ela parece desligada, mas é bem inteligente. Sai, Kawá! Vamos brincar logo! Quem liga? Ela é uma fofa! Ah, eu trouxe um baralho. E Lulu, você quer brincar também? Vamos! Eu dispenso. Será que eu falei algo que ofendeu ela? Eu disse. Tchau.